e vamos lá vou mostrar como é que faz aqui para você colocar o a música o Grenal na sua playlist você vai achar música no Spotify é o Grenal vai abrir a página principal Zinha da música aqui esses três pontinhos aqui em cima você vai clicar ó vai aparecer a lista adicionar a playlist você adiciona a playlist vai aparecer todas as suas playlists no caso eu vou querer adicionar na playlist Franklin preferidas e aí adicionado a frente preferidas tá aí mas para ficar bacana mesmo assim você vai lá na playlist Franklin preferidas e ela não tá aparecendo aqui ainda porque ela tá lá em última você vai fazer o seguinte vai clicar nos três pontinhos editar playlist e ela tá lá em último eu vou ver aqui ó o Grenal em última tá vendo aí você vai clicar nesses três pontinhos aqui do lado e vai arrastar vai botar ele em primeiro lugar na sua playlist e também pouquinho a música hein e olha só a quantidade de música até aqui ó e vamos lá vai subindo vai subindo e vamos lá para o primeiro lugar e eu vou chegou aqui ó a atenção o Grenal primeiro lugar da playlist para preferir pronto nesse momento você bate o print e posta lá no grupo e já tá concorrendo tá e agora